A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Sheila Valé. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É com muita alegria que estamos de volta com o programa Educar para Crescer. E hoje é um dia muito especial, estamos entrando no mês de setembro. E iremos conversar sobre esse mês, que é Setembro Amarelo. E para conversar com a gente, está aqui a voluntária do CVV, a Patrícia Fanteza. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigada por mais uma oportunidade, Sheila, de estarmos aqui conversando a respeito desse assunto tão importante que é a prevenção do CVV. Então, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E para começar o nosso programa, como sempre fazemos, uma leitura inicial. E trouxemos aqui o livro de Alta de Souza, com psicografia de Chico Xavier. Presença do Amor. Deus te abençoe o pão que dás à porta, aos romeiros cansados da agonia, o teto aos que se vão em noite fria, na dor em que a nudez se desconforta. Deus te abençoe o raio de alegria, com que a força da fé se te transporta, no rumo da esperança semi-morta, para trazê-la à glória de outro dia. Deus te abençoe por tudo quanto fales, para extinguir tristezas, dores, males, que se amontoam na penúria imensa. Deus te abençoe, porém, com mais ternura, a presença da paz e da aventura, de todo amor que dês, sem recompensa. Essa psicografia foi escrita no Lar Espírita de Lázaro, em Uberaba, em 1968. É uma mensagem alta de Souza, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos traz tanto alento, né, nesse período tão difícil que nós estamos passando. Amigos ouvintes, estamos no primeiro dia do mês de setembro, o setembro amarelo, mês em que são realizadas diversas campanhas de prevenção ao suicídio. E este ano de 2020, devido à pandemia, com o distanciamento social e tantos fatores, temos encontrado pessoas ainda com mais problemas de ordem emocional, como angústia, solidão, medo da morte, a preocupação com a saúde dos seus entes queridos, a preocupação com perda de emprego, né, as preocupações com as situações financeiras, é muito desespero. E, realmente, nesse mês, então, é tão importante o papel do CVV. O CVV é o Centro de Valorização da Vida, é uma associação civil sem fins lucrativos, que presta serviço voluntário e gratuito, de apoio emocional e prevenção do suicídio, para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O atendimento, ele é feito pelo telefone 188, 188, com ligação totalmente gratuita, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, além disso, o atendimento, para quem não quiser falar pelo telefone, você pode acessar o site do CVV, que é o cvv.org.br, e lá você vai poder falar por chat ou por e-mail. Então, gente, há uma oportunidade, assim, que o CVV nos traz, de muito acolhimento, de muito apoio, nesse período tão difícil em que nós atravessamos. E a Patrícia Fanteza está aqui com a gente, a voluntária do CVV, que vai contar um pouquinho para a gente como é que funciona, e sobre esse trabalho tão bonito que vocês fazem, né, Patrícia? Como é que é estar nesse mês Setembro Amarelo para vocês? Setembro foi um mês escolhido como início do movimento pelo Setembro Amarelo, porque dia 10 de setembro é dia mundial de prevenção de suicídio. Então, em função disso, o CVV, o CFM, né, Conselho Federal de Medicina, e a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ADP, essas três instituições, elas se uniram em 2014, 2015, e criaram esse movimento com o objetivo de trazer informações à população, né, para que a gente aprenda a fazer com que esse assunto não seja mais um tabu, para que, ao ter informações corretas, informações de qualidade, principalmente acabando com esse tabu daqueles assuntos que a gente não quer tocar, né, aqueles assuntos, digamos assim, que a gente sempre deixa de lado, quando a gente começa a trazer mais clareza, começa a falar mais livremente a respeito desses assuntos, a gente passa a ter informações para poder ligar com eles. A gente sempre costuma se falar, né, que prevenção se faz com informação. Então, quando a gente sabe que a informação pode chegar às pessoas da maneira correta, para que as pessoas possam começar a se observar, possam também observar a quem está ao redor, possam buscar formas de lidar com essas questões, buscar ajuda, principalmente, né, que é sempre um grande sinal de sabedoria. É importante a gente saber a hora de ajuda e buscar essa ajuda. Então, a gente entende que o movimento, ele permite isso, trazer informação. Mas uma coisa, Sheila, que eu queria só se registrar, porque setembro, ok, a gente fala de maneira mais intensa, mas prevenção de suicídio se faz o ano inteiro, né, então é importante que a gente também comece a pensar nisso, né, porque, infelizmente, os casos de suicídio, eles acontecem o tempo todo, o ano inteiro. Então, por mais que a gente consente os esportes para falar sobre prevenção de suicídio em setembro, é bom seria que também passássemos a trazer essa discussão para a sociedade durante todo o ano. É verdade, a gente tem que falar da questão do suicídio durante todo o ano. É que há um esforço maior no mês de setembro, né, mas ele precisa tomar cuidado com essa situação do suicídio ou das tentativas de suicídio o ano todo. Tem muita diferença entre idade e faixa etária nos pedidos de ajuda para o CVV? Nós não temos esse tipo de preocupação em relação a registrar qual é a faixa etária. Nós estamos abertos para toda e qualquer faixa etária, né, que queira entrar em contato, que queira conversar, porque todos nós precisamos ter esses espaços de acolhimento, de falar aquilo que nós sentimos. E uma coisa muito legal no trabalho do CVV é que a base é sigilo e anonimato. Então, muitas pessoas preferem não se identificar, né, elas tiram o filtro, a vergonha, a preocupação do que o outro vai pensar quando ela está falando com uma pessoa que ela não conhece. Então, a gente percebe que isso também traz essa possibilidade de facilitar esse desabafo, onde a pessoa pode falar de verdade aquilo que ela está sentindo sem ter esse tipo de preocupação, né, em saber quem é a pessoa do outro lado. Não é uma pessoa que ela vai encontrar depois, não é uma pessoa que faça muitas vezes parte, né. Não tem julgamento, né. Não tem julgamento, né. E às vezes a pessoa não quer falar porque fica com medo de ser julgada. Verdade. A gente sabe que, assim, faz parte, né, Sheila, às vezes até no intuito de ajudar, né. Mas a gente sabe que socialmente faz parte da pessoa, às vezes, chegar para falar uma determinada coisa e a gente, com a maior boa intenção, de repente, diz assim, ah, mas não fica assim, não. É, não fica assim, é uma bobagem. A gente sabe que isso é com a maior boa intenção, né. A gente sabe que para uma pessoa que está sofrendo, isso não é algo eficaz, né. Então, esse espaço de acolhimento, onde a pessoa possa falar livremente, sem ter essa preocupação do julgamento do outro, o que o outro vai pensar, o que ele vai me falar, né. Sem que alguém minimize, que diga que a pessoa não pode sentir aquilo. Ela está sentindo, é um direito dela sentir o que sente, né. Cada pessoa sente de um jeito diferente. Então, assim, criar um espaço onde a pessoa possa falar sem julgamento, sem alguém para emitir uma opinião, sem direcionar do que vai fazer, o que deve, o que não deve fazer. Esse é o papel do CGG. É uma conversa pontual, né. O voluntário, ele é treinado para isso, para oferecer esse espaço neutro de acolhimento numa conversa, porque não é um monólogo, é uma conversa, né. Mas numa conversa onde a pessoa possa falar o que ela está sentindo, sem ter essa preocupação, ter esse tipo do olhar do outro, do julgamento do outro, e sem ter alguém que vá minimizar o sofrimento, que vá dizer que ela não pode sentir, ou que vá fazer a comparação, né. Ah, não, você está com dor de barrilho? Imagina, a minha é muito pior, né. A gente sabe que faz parte, às vezes, de uma maneira geral, mesmo, e com boa intenção, mas a gente sabe que faz parte, às vezes, dessa conversa mais, digamos assim, que acontece com mais frequência. Então, o objetivo do trabalho é esse, é permitir à pessoa aquele momentinho onde ela pode falar livremente, de maneira neutra, sem esse tipo de preocupação, uma espécie de... na pressão? Vamos levantar um pouquinho aquela válvula? Vamos tirar a pressão, né, vamos despressurizar, permitir esse desabafo, e a gente sabe que falar é muito poderoso, né. Eu ia te perguntar isso, porque é totalmente anonimato, quando a pessoa telefona, ela tem toda a segurança do anonimato, no entanto, a dor não é anônima. A dor, ela possui vida, e a dor possui uma história de vida, não é? Então, é o respeito com a pessoa que está telefonando, não é, Patrícia? Saber que tem uma história de vida ali. Exato, Sheila, e eu acho que é muito respeitoso, né, da nossa parte, o reconhecimento dessa confiança, sabe? É um motivo de gratidão pra gente, né, de poder criar um espaço onde uma pessoa que muitas vezes nem conhece, nunca viu, não vai ver nunca, né, mas naquele momento ela se permite ser ela mesma, entregando aquilo que está se passando de verdade com ela. E essa generosidade de compartilhar isso, de permitir que naquele momento a gente possa lidar com isso dela, né, com essa verdade dela, com aquilo que é importante, que está doendo nela, sem esse tipo de filtro, sem precisar disfarçar o que sente, né, isso pra gente é, assim, é com muito respeito que eu digo a você que as pessoas, quando a gente tem a possibilidade de proporcionar esses passos, né, é atingir com muito respeito o sentimento do outro. Então isso é muito gratificante. Muito gratificante. E Patrícia, pela experiência que vocês têm de tantos anos nesse trabalho, desabafar, falar, colocar pra fora, realmente ajuda? Ajuda é eficaz, né, Eu acho que, assim, todos nós em algum momento da vida já experimentamos isso também, né, quando nós temos essa necessidade de conversar com alguém, encontramos alguém que de maneira respeitosa vai ouvir, vai acolher, não vai dar conselho, não vai direcionar, não vai dizer o que acha que a gente deve fazer ou não, apenas estar ali do lado, ouvindo, favorecendo esse espaço respeitoso. A nossa sensação é de alívio muito grande, né, da mesma maneira, quando a gente também precisa conversar com alguém e não encontra isso, encontra alguém direcionando, dizendo o que deve fazer, dizendo que a gente não pode sentir aquilo que está sentindo, a tendência também é a gente ter, se fechar, né, dizer assim, puxa, essa pessoa não está conseguindo entender aquilo que eu estou te falando, então é preferível não falar. Então, esse espaço onde, através da fala, a gente pode aprender a limpar um pouquinho, né, a colocar para fora, a gente sabe que falar alivia dores emocionais e isso é mais do que comprovado. Nossa, com certeza. É, Patrícia, com esse período do isolamento social, a gente tem, a gente sabe que aumentou muito o número, né, o número de eventos de violência doméstica. Quando uma pessoa liga para o CVV e fala que está sendo molestado, que passou por algum problema de violência, vocês fazem algum tipo de acompanhamento ou vocês dão dicas, vocês direcionam para algum local, como é que a pessoa pode ligar pedindo esse tipo de ajuda para o CVV? Olha, seja o assunto que for, a gente sabe que esse é um momento em que muitas coisas, né, estão acontecendo, que muitas pessoas estão lidando com momentos diferentes, né, confinamento, às vezes, uma convivência que não era, até então, uma convivência diária, constante dessa maneira, nem todas as pessoas... É muito interessante o que você está perguntando, Sheila, porque, assim, cada pessoa sente de uma maneira diferente, né? Então, da mesma maneira como tem pessoas que estão tendo momentos de aprofundar laços, de redescobrir relações, também tem pessoas que estão vivendo momentos de dificuldade com essa convivência maior desse período. E o nosso papel é realmente acolher, né, ouvir, estar ao lado, permitir que essa pessoa possa extravasar a sua vida. Se ela pede algum tipo de ajuda nesse sentido, nós só orientamos, quando a pessoa pede, de acordo com os telefones que são aqueles oficiais. porque o que que acontece? O nosso trabalho, ele não é um trabalho que seja meio pra isso, pra orientação. Se uma pessoa liga, de repente, pra 180, que hoje é até específico, né, ou até se a pessoa relata pra gente o que está acontecendo, e aí ela pede a indicação, eu não sei o que fazer, eu quero buscar ajuda, como eu faço tal, esses telefones 280, 190, nós temos ali, então nós podemos conhecer. Mas não é alguma coisa que parta do CVV. O papel do CVV, Sheila, é um papel de uma escuta acolhedora, né, de estar ao lado e permitir desabafo. Mas não é um papel de interferência. Então, se a pessoa liga, querendo colocar o que está acontecendo com ela, como um desabafo, se ela pedir a orientação, nós informamos os telefones oficiais, né, seja 190, seja 180, enfim, são aqueles que são oficiais, os canais oficiais de busca de ajuda. Mas sempre respeitando isso a partir da pessoa, né, em qualquer circunstância, o papel do CVV é um papel de acolher, é um papel de permitir despressurizar, de permitir o desabafo, mas não um papel de interferência. Então, isso vai acontecer também se a pessoa pedir essa ajuda, sempre com os telefones dos canais oficiais. Claro. Mas já é um desabafo, né, telefonar para pedir uma ajuda, que às vezes você não tem como conversar com uma amiga, com um irmão, com uma irmã. Então, nesse momento difícil, o CVV, ele também tem esse canal acolhedor, né, para bater um papo, para quem está precisando do seu vida, né? Esse é, na verdade, o papel do CVV. É estar ao lado da pessoa por aquilo que ela, qualquer coisa que seja, porque não são só dificuldades que as pessoas passam, que elas compartilham. Também tem pessoas que compartilham coisas boas, por exemplo, né, mas um espaço onde a pessoa possa falar realmente e possa ser acolhida, seja para dividir a sua angústia, para dividir o seu medo, seja para dividir as suas preocupações. Nós estamos num momento em que muitos sentimentos, né, vêm ao mesmo tempo e muitas vezes as pessoas não conseguem nomear, elas não sabem muitas vezes nem o que elas estão sentindo. E aí no momento que elas conversam, que se sentem acolhidas, que se sentem respeitadas, no momento que elas mesmas vão falando, elas começam a organizar o pensamento e a perceber, muitas vezes, a dar nome àquilo que elas começam a sentir, né? Então a gente percebe que isso acaba possibilitando, não só um esvaziamento, como uma certa organização de ideias, de pensamentos também, né? É, realmente o papel do CVV, ele vai muito mais além do que a prevenção do suicídio. Ele tem a prevenção do suicídio como foco principal, mas ele acaba sendo muito mais além, né? Muito mais abrangente dentro desse papel acolhedor. Muita gente não sabe disso. Muita gente acha que tem que ligar para o CVV só se tiver realmente com problema desse desespero com relação ao suicídio. E hoje em dia, tanta solidão. É verdade. Isso é importante que a gente fale porque os números do CVV são muito grandes, né? Hoje, para você ter uma ideia, 2019, nós fechamos com cerca de 3 milhões e meio de contatos. E não são 3 milhões e meio de pessoas? Bom, né? Graças a Deus. O suicídio podem acontecer situações assim, podem, mas boa parte das pessoas quer compartilhar realmente aquilo que está sentindo de uma maneira pontual, quer saber que pode conversar com alguém, que vai ser respeitado naquilo que está falando. E que a gente entende que no final isso é uma prevenção, porque é um pouquinho como tirar essa pressão do dia a dia que todos nós podemos ter. É um pouquinho aquele esvaziar o copo, né? Nosso copo está enchendo um pouquinho todos os dias. Então, criar espaços onde a gente possa de vez em quando pegar esse copo e virar, esvaziar um pouquinho, isso é de extrema importância. E nós entendemos isso como uma forma muito grande de proteção. Então, de maneira geral, as pessoas ligam os problemas são os assuntos são os mais variados. Seja para falar realmente da sua dificuldade, da sua tristeza, ou enfim, de algo que esteja incomodando, seja para falar também sobre coisas boas, porque uma coisa que você colocou que a gente percebe de maneira muito intensa é a questão realmente da solidão. muitas pessoas se sentem sozinhas para terem alguém que as ouça de verdade. E encontrar um espaço como o do CVV, encontrar alguém que vai estar presente de verdade ali com ela, ouvindo, acolhendo, respeitando, mas estando verdadeiramente ao lado. Por incrível que pareça, muitas pessoas ao seu redor não têm isso. então essas pessoas também saberem que elas vão encontrar espaços de acolhimento como, por exemplo, o CVV, isso é de extrema importância. E ainda mais sendo uma ligação gratuita pelo celular também, né? Sim, é totalmente gratuito de qualquer telefone. Não existe nem a cobrança do público telefone. Então, a pessoa pode ligar e ficar o tempo que é necessário para ela. O tempo que quiser conversar. E o tempo que ela perceber que é importante para que ela possa se invasiar, sejam cinco minutos, seja uma hora, enfim, né? A gente não estabelece o tempo, quem determina esse tempo é ela, porque a gente entende que é o tempo necessário para que ela possa falar, possa se envasiar e possa se reorganizar. Atriz, nós vamos fazer um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cheiro a Palé. A Palé. A Palé. A Palé. Voltamos a apresentar o programa Educar para Crescer. Amigos ouvintes, estamos de volta com o programa Educar para Crescer e hoje nós estamos com a Patrícia Fanteza conversando sobre o Centro de Valorização da Vida, o CVV, nesse mês de Setembro Amarelo. Patrícia, como estava conversando antes, o CVV ele vai muito mais além do que a prevenção do suicídio, apesar de ser o seu foco principal. E falando por causa do acolhimento, da escuta, desse abraço, nesse momento tão difícil que nós estamos passando, e não só agora, como sempre, porque a solidão e os problemas de ordem emocional eles são quase parte da humanidade através dos tempos. E com relação à questão do suicídio, a gente vê aí famílias realmente despedaçadas, sofridas, com essa questão o que dizer para os familiares, porque o sentimento de culpa ele sempre fica muito grande, né? A gente sabe, Sheila, que o luto pelo suicídio é um luto realmente muito diferenciado, são muitos sentimentos juntos, alguns sentimentos às vezes contraditórios, né? Às vezes culpa pode estar presente, raiva, vergonha, medo do julgamento dos outros, ao mesmo tempo a saudade, o amor pela pessoa que foi. O CDV, ele tem um trabalho direcionado para os sobreviventes de suicídio. No Brasil, o sobrevivente não é só a pessoa que tentou suicídio, é também o imutado, a pessoa que perdeu alguém, né? O familiar, o amigo que perdeu alguém para o suicídio. e existe o GAS, que é o grupo de apoio aos sobreviventes de suicídio. As pessoas podem buscar mais informações também no site do CDV, que é o cdv.org.br e são grupos de apoio voltados justamente para trazer essa possibilidade de acolhimento a essas pessoas que perderam alguém por suicídio. Nós sabemos que existem muitos sentimentos presentes, é um luto muito específico, às vezes até sentimentos contraditórios e poder ser acolhido e respeitado. Dentro disso é de extrema importância. Uma pessoa da família que esteja passando por uma depressão muito grande, esteja pensando em cometer suicídio, existe essa questão de dar sinais? Isso existe? A gente precisa tomar um certo cuidado, porque é claro que existem coisas que a gente pode até procurar observar, não que a ideia do suicídio esteja presente, que se tem isso a pessoa vai se matar, não é nada disso. É a gente começar realmente a se observar, observar o outro, aquelas mudanças bruscas de comportamento, a perda de prazer em coisas que antes eram prazerosas, e chegar para essa pessoa e perguntar o que está acontecendo, que a gente se preocupa com ela. Agora, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque, Sheila, depois que acontece dizer que existiam sinais, que os sinais eram vistos, isso é fácil, mas nem sempre quando a pessoa está vivenciando a situação, ela consegue perceber ou até imaginar que aquilo que ela pode até estar percebendo pode chegar a ponto da pessoa de repente vir a morrer por suicídio. Então, eu acho que a gente precisa ter um certo cuidado em relação a isso, mas existem coisas que podem indicar que existe alguma coisa que não está legal, que existe algum grau de sofrimento emocional, que alguma coisa pode não estar bem, e nessas horas, esse momento de perguntar para a pessoa se a gente percebe essa mudança muito brusca, a perda do prazer, coisas que ela fazia que já não quer mais fazer, ela começa a se isolar muito, não quer mais contato com as pessoas, naquele momento de você esquecer tudo lá fora, puxar a pessoa num canto, não fazer isso na frente dos outros, aquele momento de esquecer relógio, de esquecer celular, de olhar no olho, de mostrar para a pessoa olha, eu me importo com vocês, está acontecendo alguma coisa, há algo que eu possa fazer para ajudar e deixar a pessoa falar livremente, sem interromper, sem dizer, sem dizer qualquer coisa que possa inibir a pessoa de falar, porque ali muitas vezes se ela perceber que foi criado um espaço respeitoso para que ela possa se colocar de verdade, pode ser que ela realmente venha a se abrir, dizer o que está acontecendo e até buscar fazer esse pedido de ajuda. Então, estar aberto a ouvir de verdade no ambiente afastado, isolado, mostrando para a pessoa que realmente você está preocupado com ela, isso pode ser uma grande forma de ajudar. É verdade, mostrar empatia, se colocar no lugar do outro, ter sentimento de fraternidade, ou seja, exercício do amor, porque quem o ama não julga. Às vezes a pessoa não se abre com o outro com medo do julgamento, essa é a questão, né? Então, a pessoa prefere sofrer sozinha do que se abrir e acha que vai decepcionar o outro, não é? Tem as suas questões internas e não consegue ter ninguém para desabafar, para contar um problema, porque fica com medo realmente do julgamento. Então, se a gente está um pouco atento à tristeza, se o outro está fechado, poder realmente oferecer os nossos ouvidos e o nosso coração para entender o outro sem julgar e oferecer realmente um abraço ou então oferecer ajuda, uma ajuda psicológica, levar a algum lugar, não é? Sim, e você colocou uma coisa muito importante, né? Porque se a pessoa manifesta essa ajuda, realmente pegar a pessoa, acompanhar, levar um profissional da saúde, um profissional da saúde mental, isso é de extrema importância. E principalmente quando a gente fala nessa escuta acolhedora, você falou na questão da empatia, desse respeito ao outro, é realmente estar aberto a isso, a não interromper, a permitir que a pessoa fale à vontade e também, imagina Sheila, não adianta a pessoa começar a falar e aí encontrar do outro lado alguém, não, não, mas peraí, não, mas você não pode não, né? É cortar do mesmo jeito. É. A pessoa poder falar realmente livremente, sem interferir e depois poder acompanhar, poder oferecer ajuda e levar a pessoa até alguém que possa realmente dar um apoio é de extrema importância mesmo. Sem menosprezar a dor do outro, sem rir, sem brincar com a dor do outro, respeitar é uma questão de respeito, né? Porque o amor passa pelo respeito. E Patrícia, o Sérgio do CVV é muito bacana, ele tem uma aba muito legal chamada se não me engano conheça mais, conheça mais o CVV, fala um pouco para a gente as pessoas que quiserem saber um pouco mais sobre o CVV e sobre os textos, os artigos, tem muita coisa, né? Muita coisa e tem um material riquíssimo para a população, quem quiser olhar lá na aba conheça mais do site do CVV que é o cvv.org.br tem, por exemplo, vídeos que foram feitos para trabalhar a questão da prevenção de suicídio com crianças e adolescentes, com jovens, porque a gente sabe que é uma faixa de 14 a 29 anos que hoje inspira realmente bastante atenção, cuidado maior, melhor, então tem grandes especialistas da área da prevenção do suicídio no país falando a respeito disso, o papel da escola, o papel da família, o que fazer, o que não fazer, tem grupos de vídeos de jovens falando para jovens sobre assuntos que são relacionados a eles, tem orientações para pais, professores sobre como abordar o assunto, gerando mesmo discussão, e tem também como criar grupos de apoio do que a gente chama de pós-venção, que como eu te falei é o atendimento aos inutados, e todos esses vídeos eles têm material PDF que orienta o uso dos vídeos para que eles sejam usados da melhor maneira possível, esses vídeos foram feitos e divulgados em parceria com o Unicef, então é um material assim riquíssimo, além disso tem várias cartilhas como por exemplo a cartilha do CVV falando abertamente sobre suicídio, tem manual para a imprensa da Organização Mundial da Saúde sobre como falar sobre suicídio na mídia quando acontece o que fazer o que não fazer porque existe toda uma maneira também correta de se abordar para que a gente possa realmente trabalhar com a prevenção e existem formas que não são tão corretas de se abordar inclusive com a preocupação que sempre aconteceu daqueles chamados gatilhos então existem orientações por exemplo da Organização Mundial da Saúde como também cartilhas de orientação da OMS para a população para profissionais da área da saúde como acolher então assim é uma parte riquíssima com informações que podem ajudar muito a população então o objetivo da gente é com o Petabu acabar com o preconceito trazer esse assunto de maneira clara direta objetiva para que a gente possa realmente fazer informação correta circular para que a gente possa perder o medo de falar a respeito disso e possa encontrar meios de se observar de observar quem está ao redor e realmente ajudar e também Sheila no site do CDB as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais de trabalho inclusive vão se tornarem voluntários é isso que eu te quero contar porque vocês estão precisando de voluntários sempre 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 precisamos sempre para a gente é de extrema importância que novas pessoas cheguem até porque a gente costuma dizer que o CDB é muito mais do que um trabalho voluntário é uma filosofia de vida então a gente entende que a escuta acolhedora ela se praticada entre todas as pessoas imagina o quanto a gente vai conseguir minimizar tantas questões que a gente vivencia hoje na sociedade então o CDB oferece cursos à população que são totalmente gratuitos para a formação de novos voluntários são verdadeiros cursos de escutatória eu sempre lembro daquela fala do Rubem Alves maravilhosa que diz que as pessoas querem muito mais falar do que ouvir por isso tem tantos cursos de oratória e poucos cursos de escutatória os cursos do CVV são poucos de escutatória então dentro disso de filosofia de vida de proposta de vida a gente vai percebendo como isso vai realmente transformando e para ser voluntário tem que ter mais de 18 anos pode ter qualquer profissão qualquer religião vai passar por um treinamento gratuito que é oferecido dura aí mais ou menos umas 12 semanas que a gente entende que é um tempo necessário e importante para a pessoa poder experimentar também esse processo da escuta neutra e acolhedora mas é só um início de processo porque depois dentro do CVV a pessoa vai fazendo vários outros cursos porque a gente entende que é um caminho de autoconhecimento é um lapidar constante mas no momento que a pessoa se torna voluntária do CVV se ela tem as características necessárias aí para desenvolver o trabalho após passar pelo curso de seleção de formação de novos voluntários ela se torna voluntária e aí ela vai dedicar cerca de quatro horas e meia por semana como voluntária no CVV ela pode fazer esse ela pode prestar esse apoio emocional seja pelo número 188 seja também tem pessoas que gostam mais de fazer o trabalho pelo chefe do CVV então também vão aprender essa linguagem mais da internet existem várias formas de colaborar de contribuir com o trabalho e aí lá no CVV no site tem a parte também seja voluntário então a pessoa pode se inscrever pelo site ela vai dizer qual é o posto mais próximo aquele posto que ela gostaria de fazer o curso e aí lá quando tiver o curso ela vai ser devidamente informada e hoje também a gente está com o programa virtual para poder nesse período agora também dar continuidade o CVV ele vem também se renovando vem também se adequando a todas as situações e da mesma forma se adequou agora esse período também através dessa parte virtual e também está oferecendo cursos que são totalmente gratuitos para a formação de novos voluntários que bacana através do chat lá acessando fazendo inscrição a parte de seja voluntário que bacana então quer dizer que atualmente pode fazer o curso online o treinamento online existe também essa possibilidade existem algumas algumas turmas foram sendo criadas principalmente porque já estavam no processo quando começou toda a pandemia houve a necessidade desse desse afastamento até por questão de segurança preocupados também não só com as pessoas que iam fazer o curso como também com os voluntários então esse período de isolamento foi muito respeitado e aí dentro disso o CVV ele buscou novas tecnologias novas formas para poder se adaptar e continuar fornecendo serviço à população eu achei muito bacana você falar de curso de escutatória que realmente a gente só sabe fazer curso de oratória e quando você falou do curso de escutatória eu me lembrei do mestre do mestre Jesus falando dos humildes seja humilde e quando a gente escuta o outro é uma forma da gente praticar um pouquinho a humildade porque a religião para ser voluntário não precisa ter pode ser de qualquer religião ou até mesmo não ter religião não é isso? qualquer pessoa que queira ajudar o próximo exato o trabalho do CVV ele é totalmente apolítico e arreligioso então até assim esclarecendo não é que o voluntário não possa ter a sua religião não é isso dentro do universo do CVV tem todos os tipos de religiões tem também voluntário que não tem religião o que a gente quer dizer é que essa não é esse não é o foco do trabalho então é justamente você aprender a lidar estar no espaço neutro em que você esteja aberto a acolher toda e qualquer pessoa não são os seus valores não são as suas questões você não vai doutrinar ninguém cada religião tem a sua forma de entender de interpretar enfim nosso objetivo não é esse nosso objetivo é que nós possamos realmente estar abertos a todos os que ligarem e procurarem o CVV é eu acho que é importante isso a religião ela traz um conforto muito grande mas uma coisa é a pessoa ter a sua religião outra coisa é você ligar para o CVV e a pessoa querer doutrinar são coisas diferentes né e é uma questão de ouvir e de acolher e para isso somos todos irmãos né Patrícia independente da religião somos todos irmãos e realmente é o que é para você como voluntária esse trabalho o que significa para você eu acho que essa oportunidade do que você falou mesmo né primeiro que é um caminho de autoconhecimento e de trazer essa humildade de entender que existem muitas formas diferentes da minha viver o mundo né então ampliar isso é é algo sempre muito importante eu acho que todos os voluntários é a gente percebe que existem voluntários de tempos no CVV porque pegam muito amor pelo trabalho né porque cada um tem um ponto diferente mas com certeza é um trabalho que promove muito autoconhecimento e muita oportunidade de aprendizado então seja pelo motivo que for a gente sabe que o ganho para o voluntário também no crescimento dele é muito grande ai nossa é fantástico realmente né Patrícia estamos encerrando o programa eu gostaria de te agradecer imensamente a participação foi muito bacana mesmo ter a tua presença aqui e eu gostaria de pedir a você para deixar então uma mensagem para os nossos ouvintes Sheila eu que agradeço em nome do CVV agradeço a você a oportunidade generosa que me deu de falar pelo trabalho agradeço aos ouvintes por estarem aqui com a gente também permitindo que a gente possa trazer um pouquinho do trabalho e dizer que qualquer um de nós pode passar por um momento na vida e que as vezes as coisas ficam difíceis isso faz parte da nossa natureza humana porque qualquer um de nós pode viver vai viver momentos alegres e momentos tristes também e isso faz parte da vida e saber que a gente pode encontrar pessoas que estarem ao lado da gente respeitando o que a gente sente isso é fundamental é essencial e um dos grupos é o CVV um dos trabalhos é o CVV então que as pessoas não fiquem sozinhas o CVV funciona 24 horas por dia 7 dias por semana atende pelo número 188 também pelo chat do CVV que a pessoa acessa através do site que é o cvv.org.br as pessoas também que quiserem podem mandar cartas podem mandar e-mail todas essas informações elas podem encontrar no site do CVV informações para poderem também ajudar as pessoas ao redor principalmente não fiquem sozinhas que elas saibam que elas possam aprender a se olhar também a perceber a se perceber e saber que quando algo não está bem não é vergonha alguma buscar ajuda não é sinal de fracasso não é sinal de derrota muito pelo contrário reconhecer os nossos limites e buscar ajuda é sinal de inteligência é sinal de sabedoria então que nós possamos ter esse respeito por nós mesmos e buscar nos ajuda quando sentimos essa necessidade sem constrangimento sem vergonha buscando entendendo que é uma forma de autocuidado que é o melhor que nós podemos fazer por nós mesmos muito bom a gente tem que se amar né e temos que amar o nosso próximo é isso então amigos ouvintes ficamos com o programa educar para crescer não se esqueça então do telefone 188 né se vocês puderem indicar para alguém que esteja precisando de um apoio de uma palavra amiga Patrícia muito obrigada novamente pela tua presença viu um grande beijo para você um grande abraço Sheila um grande beijo para você um forte abraço para você e para todos os seus ouvintes obrigada amigos ouvintes até a semana que vem um grande abraço a todos tchau tchau a dor não é anônima possui rosto identidade e uma história de vida o sofrimento é individual mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa uma sociedade mais fraterna depende de todos nós o cvv oferece apoio emocional gratuito vinte e quatro horas por dia acolhendo sem julgamentos ligue um oito oito ou acesse cvv.org.br A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Educar para Crescer Produção e apresentação Sheila Palé Música 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 Obrigado.